para de olhar para trás e se colocar como vítima pastor, mas eu nasci na favela porque eu sempre fui pobre eu passei fome ai meu pai do céu quando eu lembro para de olhar para o passado para de olhar para isso você passou por poucas e boas na vida? quer trocar de lugar comigo? vamos voltar no tempo? você fica no meu lugar? eu fico no seu? agora todos nós passamos por poucas e boas ralas são as pessoas que podem dizer pastor, nasci e cresci em uma família tão ajustada tudo certinho, só tinha nerd na minha família pai, mãe, avôs, primos, ti todo mundo nerd não teve nunca divórcio nunca teve briga só festa, alegria, calma e paz aleluia você está me descrevendo o céu você na verdade não é uma pessoa é um fantasma já morreu e não está sabendo disso para de olhar para trás e se colocar como vítima Deus tem um propósito para você José podia se colocar como vítima ou não podia? cara, eu passei por tantas agora é a minha vez não, não, José ignorou o seu passado porque ele entendeu em tudo aquilo que aconteceu comigo tinha um propósito porque ele tem um propósito